Mas bons, vou mostrar como é que se faz Ice Queen agora com o 10-0. Já fiz uma vez ela lá para a caverna do Golem. Venho cá fazer Ice Queen. Se calhar até dá para matar meu Ice Queen com o 10-0. Vou gravar para o Youtube. Deve ser um bocadinho melhor, tenho uma 209. Deve ser um bocadinho melhor. Calma aí, calma aí, não te escondes. Minha cela não é boa. Deve ser um bocadinho melhor. Vou pegar os Drops todos. Não tem 3 Drops que eu passei. Pegue-me todos. Para tirar o máximo proveito da situação. Pegue-me o capuz, é melhor. Acho que depois é melhor comer. Vou tentar fazer aqui um 7 no diáno, digamos. Vou guardar isto que é para tomar o Lattes. Para transformar... Ahn... Está lá na coisa. Outro Pelagornis mesmo. O que é que Pelagornis tem aqui? Para fazer farmar elemento, não é? Se eu preciso. Se bem que aqui tem os Génesis. Onde é que é melhor comer lugar? Estão a ver o passeio. Com o 10-0 melhor. E com uma cela. Melhor, não é? Sem certeza que dá para fazer nada. Dá para fazer aqui a Ice Queen até com o 10-0. Vamos. Eu trouxe Rex. Espera-me. A sua hora. Mas... Está fora. Próficamente está para dar. Vou guardar aqui o chifre. Está bem fora. Só para segurar rápido. Vamos pegar este aqui. Não tem nada. Eu te boto a saca Bp. Vai aparecer. Eu sei que tenho aqui uma Mioca. Não quer aparecer. Está tímida. Não quer aparecer. Olha. Eu estou a sentir feliz. Uma menina. Mas, não. Não estão a pensar. A pessoa está... Não, não está. Estou a esperar. Não está. Estou a esperar. Ok. pode ir sim aparecer 2 minhocas, mas não é um sinal que se aparecer neste corredor dali para aqui, até ali ao fundo se aparecer 2, não é um sinal que é a BP de Giga há sinal de 2 minhocas, mas não tem outra minhocas pode aparecer sim a BP de Giga sim aparecer aqui as minhocas mas normalmente aqui não é um sinal quase sempre que tenho 2 minhocas a linha, sempre que aqui já havia 2 minhocas a linha e tinha... de repente foi aqui se lá em Lodian, vou levar isto para bem pesar ok, esta parte está feita até fazia ice cream no mesmo que o 10 minhocas não vale a pena... a enguinhada especial não deixei de fora para desaparecer, porque o Lodian tinha havido de já desaparecer assim aqui já foi ok, já dei uma minhocas a partida não venho a BP de Giga mas pode ser... pode... mesmo que não tenha pode vir só que quando tenho ali 2 minhocas naquele recuador até... não matei agora esta minhocas, matei 2 se tiver lá... se tiver lá... se tiver lá 2... com certeza venha a BP de Giga aqui depois de matar a minhocas só tenho que cair mesmo no fundo é por isso que é presbúrga, o pessoal não cai no fundo tem que cair mesmo no fundo só cair mesmo no fundo não tenho erro não... começa logo a contar aqui a situação vou para 2 rex só para acabar mais perto começou para 2 começou a ficar no fundo para ativar a minhocas até há um outro sítio que ativa a minhocas que é do lado da frente vamos a vir para a água não sei para a gátima minha aqui aqui tem que ficaria mais rápido mas não é por aí nem que desculpa 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí de jeito porque não tinha assim nada isso aqui tem que criar o peitoral as calças acabei de pegar umas calças emprestadas deixe-me aqui umas calças só falta um peitoral ok depois já peguei o orde facto para não deixarem tirar o que me pertence e assim para finalizar depois o vídeo vou tomar ali aquele rex que estava lá aqui é o troféu 2 rex 2 rex sim é preciso 2 rex mas que vem para despechar não eita não problema não precisa só para despechar o 10 me aguentava e ele era capaz de matar a queen ainda não há um bocadinho mais mas já deve matar a queen já matei o... como é que se chama? os 2 lobos os 2 fenders e as minibalses do fiador só com 10 já esteja matei o desert titan só com 10 claro que estavam com mutações não não passa claro que estavam com como tu sou? não os ovos estavam está lá a ver ele era novos aqui é se nunca viram os bebes ou a maneira de vir os bebes está lá a ver mudou o cenário aqui da situação não tinha ovos ok nice 10 minutos de champadalha se a surgir que fazia o cola mas eu não tinha ouvido não vou fazer o cola então aqui eu faço a primeira parte com o 10 me deixo a segunda parte com a quimatora agora faço com vamos ver até podia fazer a primeira põe o laço para fazer a primeira parte mas depois o ultimo está a inspirar muito para não fazer a cavernas mas sinceramente tenho andado a fazer algo não aquilo é um mercedo e e já pôr aqui pronto pela saída é 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 o level 150, pode ser que suba um instante trouxe um level, não tenho deixado de lá mas o da ice queen fake time, com 2 munas, ecorex, 2 rex neste caso parece que tens ido só adiantar, acelerar-me um bocadito, para os meter os 2 mas não só queira lá, onde está a ice queen, não só queira, tem que tocar no fundo por isso cabe eles bugam, ou se deixar lá onde hino, também bugam mas principalmente, só tem que tocar no fundo tem mesmo que bater no fundo, porque senão não... ela não aparece ou se ela não aparece, só tem que sair e voltar a cair, e ao cair tem que bater no fundo ou tipo, tem que subir só aquele parapeito eu não sou a cair para a área dela, aquele pequeninho só tem que subir o parapeito e afundar e mergulhar-me lá na água o segredo para ativar é mesmo... o que não é segredo não é? mas para a maneira certa de ativar é mergulhar-me mesmo cá uma parte do outro lado que começou a mergulhar é depois ativa o loss mesmo a loss da calculation, não sei das contas dá para ativar o loss essa mergulhar ela ativa e mata, é bem fácil agora dá para pôr o dino dentro lá dentro antes tinha-se que deixar crescer o loss não sei se é um desse tempo digam-lhe nos comentários se é um desse tempo deixar crescer o loss lá dentro da... não é segredo se foi lá dentro é só que é o loss mas... já lava esse tempo pá do loot sinceramente não vem nada direito quem gostar de spin vem no céu de spin só querermos pegar nos árboles mas é de tomar o que interesse tem uma coisa que é mais rápida acho que é só que eu preciso para tomar ali um... que é só que eu preciso para tomar ali um... é verdade... o castelo tem de tomar a minha... não está com nada... estou com... ali é o castelo chegar para ali não é? é... vou com ele ali... espera ai... deixa... para lá... o castelo está aqui... é... é... eu sair... não... não... então... já estava indo para o deserto deixa ver a tropa aqui... não deve ser já tomei lá para o outro a mais preciso de mais como é que eu tenho agora vou tirar só para não deixar ele encher só para não deixar ele encher vou tirar a questão que eu preciso de demora aquilo rex se fosse tomei a ter também se eu entendi sim guia a fêmea não sei se fosse elevar a autonomia do mapa não quero mais nenhum mais um caribra cheio também lá no genso para tomei a ter ou sim fêmeas agora é sim agora vou ficar aqui pelo outro não 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 faz-te a tarta para comer o corpo já vai não 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 está ali o meu está ali o meu está ali mais ou menos já à frente o rex 150 eu não sei que alguém tenha morte mas acho que não vou pegar aqui a 50 feita vamos tomar aqui o rex de bómus é esta aqui não é que está lá atrás está ali se a descrever vai se é 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 só para disparar um tom onde é que é o rex? é preciso lá e não vou matar o bronto porque ela está entretida ela está entretida neste caso ela não vai perder muita vida ao bronto você atacava o bronto o bronto já foi aqui, tu vais matar o bronto rápido e ela também e eu vais começar a correr estou na mala por 105 é é mais de uma fêmea, você já vai matar a minha produção de rex acertar a minha pauta, a minha coltinha é muito fácil, não precisa estar aí, não é? está dormindo eu não tenho que matar, porque eu não vou limpar as costas assim, chegamos daqui vamos tirar aqui estas coisas para não me ir para as costas é só vim para as costas daqui está aqui meu patinho oh no, oh no, oh no eu oro fiz as negras eu não vou tirar as costas eu não vou tirar as costas eu não vou tirar as costas ele desceu Se não acertou, deve ter morto primeiro, foi uma falha, foi uma falha, só tenho que matar primeiro aquele que está agora, mas já bem que ele não acertou, são 5kg, vamos dar aqui esta porção do mar, e esperar agora, assim eu também, eu tinha visto, tinha passado aqui, e via esta fêmea, foi aqui a do mar, assim, com 10mm, agora nem preciso não, 3kg, só é pós giga, porque o giga não para quieto, e quando só não acerta o tiro, ele está a descer, a descer, a descer, a descer, daqui um bocado só vai ver, já gastou bem uns 300 horas, eu não ganhei, hum, estrega tempos, estrega tempos, perdão, vamos matar o estrega tempos, aqui, aqui, isto aqui, não sei se vou matar o bolso daqui, ou isso, se fosse na carreira Vanilla, a minha base é no Genesis 2, mas se fosse no Vanilla, como é na carreira Vanilla, eu ia tirar o fim, ia fazer a cruza aqui, porque, quando só passa um condínuo, já depois, já antes disse isto, mas, quando só está no Vanilla, na carreira, quando só passar a este rex, daqui, para lá, para outro mapa, é como se, tivesse já que acasalar, por isso, eu, aqui nesta carreira, um só pode passar a vontade, que eu não tenho tempo de acasalar, só tenho este tempo, porque, eu estou, acasalei lá no Genesis 2, vem para cá, o tempo está a contar, é por isso que eu gosto de ser de outro modo, porque o tempo, o tempo de meio ti conta dentro da carreira, e na Vanilla, eu não conto, e se uma pessoa passar, conta como se já tivesse a acasalar, tipo, se faltasse um dia, faltar um dia, se eu não ia acasalar, ia ter que esperar um dia para acasalar, acho que me fixe entender, mas dentro desta carreira, eu não, não é preciso, o que eu faço, é quando dou-me um dia noutro mapa, trago mais, lá da minha base principal, trago mais para aqui, acasalo aqui, depois vou para lá, porque vai contar o tempo, e vai. Há dois dois servidores que faltam, que é um dia para acasalar, um só desperdiço, ali é um ovo, porque não se leva o Dino para o outro mapa, dentro da carreira, da Vanilla, e faz de conta que acasalei, não acasala, está aí para mim? Suja? Suja? Então, eu, acasalo aqui, eu vou levar, porque tem esta carreira, se faz a carreira Vanilla, eu vou levar, acasalava aqui, eu tenho aqui dois mais, acasalava com esta aqui, que é o 37, é o meu melhor milhinho, é devido que ela fique muito milhinho, mas devido, pode ser que, 188, é sempre a estamina também, é sempre a estamina também, 31, não sei, a estamina melhor estado, costuma ser forte, 31, meu de deus, vou lá para a cadeira, aquela, este caso, assim, é do mar, sempre aqui com, com desmos antes parar, piu 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 piu, antes era o grifo, não é? agora é sempre desmos, elas pegam na filme, pega assim, vou matá-la, deixa viver mais uns dias, aqui é do mar, tem todas as alixeiras aqui, se calhar, eu vou ao deserto, um bom vídeo, já mostrei, em vários vídeos, era ao deserto, se estiver a falar baixo, porque está de noite, mas vou queres mostrar aqui, esse queen, até matava a queen, só que, estou muito confiante, a minha célula também não é boa, ele também não é muito milhinho, e, principalmente, não tem muita vida, só tem 22 pontos, só tem 22 pontos, agora, tinha ali um cara, tinha um com 30, vou ver se ele me, deixa fazer uma cruz, se for só, se andar por aí, ele tem um com 30, se me prende um filhote, eu sempre fico com 30, 35, já vai ficar muito melhorzinho, quero, vou tomar outro melhor, mas, não é tão assim, olha aqui, só tenho as levas baixas, vai lá, o que é que sou? mas, cada filme, eu tenho 37 mil, eu tenho 37 mil, e, eu vou ter, porque o meu, tenho 37 mil, e, que, e, Como eu tenho muito pouco, sem tirar os pontos, a tentar ainda são mais feitos, não faz diferença. Também é um ponto mais. Então, vamos lá. 732. 2 pontos a mais. 8 pontos para isso. Olha que o 30 está. Um ponto aqui, um ponto. Não faço a minha. Esta aqui é uma pompe. Ela é coxinha não. Essa é a pompe. 384. Essa é a pompe. Crescina em álcool. Vamos lá. Então... Está bem que não. Deixa eu fazer também. 32. 30. Não sei o que não. 40 pontos da minha. As 40 pontos da minha. Ok. Isto foi o vídeo. Estamos para fazer Ice Queen. O tema do Rex foi um extra. Para não ficar muito curto o vídeo. Opa na área. Até a próxima. Fique bem.